Não anda sem documento, não importa se você está em Moçambique, não importa se você está no Brasil, não importa se você está nos Estados Unidos na América Desde o momento que você é um cidadão, é a tua obrigação andar com os documentos, porque pode acontecer qualquer coisa Andei de bike elétrica no Brasil pela primeira vez na vida Se inscreva no canal, vamos ver aqui o canal do Pereira Horácio, o link original do canal dele está aqui na descrição, vocês quiserem lá Sem mais delongas na verdade, bora ver o vídeo Bike elétrica, não precisa pedalar? Cara, é bem legal, eu acho que pra quem gosta de aparência, é gorducho, gosta de ver a aparência Pode falar que não, eu ando de bike todos os dias Falando, eu tenho um aplicativo dessas bikes aqui, e aqui só tenho duas, que sorte Gente, eu pedalei aqui por uns dois segundos E eu preciso falar uma coisa, essas bicicletas não são pra vocês querem E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá começando mais um vídeo, muito legal, então fiquei até o final Então pessoal, eu estava aqui em casa, já estou em Belo Horizonte Pra quem não sabe, a gente estava em São Paulo, no aniversário de uma amiga Então eu já estou aqui em Belo Horizonte, ainda continuo lá em São Paulo Para poder aprimorar um pouco a questão das tranças, né? Disseram que, quer dizer, tem uma amiga lá, que tem uma outra amiga que sabe trançar Então a Aparecida, vocês se lembram da Aparecida? Então a Aparecida tem uma amiga que sabe trançar Bom galera, esse vídeo é do mês passado, entendeu? Então não levam em conta essas informações, porque aparentemente eles já estão juntos Falou? É só isso, agora vamos continuar o vídeo E disse que ia ajudar ainda nesse começo aqui A aprimorar um pouco as suas habilidades de tranças Pra ela saber como é que funcionam as coisas E ela ficou lá em São Paulo, daqui a pouco ela volta E hoje, como eu estou sem nada pra fazer aqui em casa, né? Disse aí pra caminhar um pouco Então, estou a caminhar um pouco aqui Se eu ver uma bike, eu vou pegar e aí pedalar um pouco É muito legal Se gostaram do vídeo, já sabem, deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Pra receber todos os nossos próximos vídeos E fazer parte dessa incrível família E gente, eu estou aqui caminhando pelo bairro ainda Caixa postal e outras formações de apoio do canal disponíveis na descrição Estou aqui ainda caminhando pelo bairro E normalmente, desse lado ou daquele outro lado lá Tem tido lugares pra poder alugar bicicletas Só que ainda não encontrei um Assim que eu ver um, eu alugo uma bike Ou a gente pode ir Alugar aquelas bikes do aplicativo Olhem só lá frente, gente Tem Uma padaria Pádua, dizem que essa padaria é bastante cara A gente também ainda não foi pra lá Pra ver os preços Apesar de estar aqui no bairro E aí a drogaria Araújo Tem mais drogaria Araújo do que pão de queijo em Minas Esse lugar é lindo, hein? Tem pelo horizonte em Minas Gerais Os trocamentos, as penhanhas Assim, meu plano aqui é chegar até a Pampulha Se eu conseguir Mas isso só se eu conseguir uma bike Porque acho que daqui até a Pampulha é bem próximo O lago, né? A la guarda Pampulha Olhem só O lugar onde tem tido shows Aqui no bairro, aqui La Roto Lounge E aí em frente parece que é um Um residencial, né? É assim que chama Condominio Residencial Residencial é hotel, na verdade Não é condominio, é hotel O SAMU Vamos tentar caminhar aqui Até encontrar um lugar para alugar as bikes Para a gente poder pedalar De boa Olha, gente Para quem saiu para caminhar Tipo, caminhar para falar no sentido de Exercícios físicos Daqui até a Pampulha é perto Agora para quem saiu para caminhar Só assim para Para apanhar o ar Não sei não Acho que daqui até a Pampulha são uns Dois, três Dois ou três quilômetros No máximo três e meio Três quilômetros e meio Mas a gente precisa de uma bike A gente precisa de uma bike A última vez que eu pedalei uma bike, vocês sabem, foi em Brasília no ano passado E eu nem sei se vamos sair bem Não, o que você aprende bem não se esquece Então vamos continuar aqui Procurando uma bike E no aplicativo No aplicativo o lugar para levar uma bike O mais próximo que tem É na Pampulha É no lago da Pampulha Então se a gente chegar lá Caminhando Com certeza se eu pegar uma bike Vai ser só para Girar um pouco o lago da Pampulha Mas se eu conseguir aqui Vai ser ainda melhor Depois eu vou sair daqui Poder girar um pouco na Pampulha E daí voltar Pelo menos vou estar próximo aqui de casa E vai ser legal Olhem só pessoal Parece que tem um Parece que tem um lugar Que aluga bike Lá na frente Não sei se vocês estão a ver Parece que tem um lugar Que aluga bike Está aqui em frente ao Parque Ecológico da Pampulha Meu Deus Que susto Está aqui em frente ao Parque Ecológico da Pampulha A gente vai ver se é possível Alugar uma bike E gente Amanhã é meu aniversário Data 28 de junho Então não percam a live Que a gente vai fazer amanhã Às 9 horas Vai estar muito legal Vem lá me parabenizar E é isso Vamos ver se alugar uma bike Isso aqui Pô Entrei lá Meu Eu estou E são dois lugares O outro está aqui Um lugar para alugar a bike Essa é a noção elétrica Isso aí Deixei todos os documentos Mano Deixei os meus documentos Nem me veio a cabeça Que Eles poderiam precisar De documento Para poder alugar a bike Você tem que deixar Seu documento Para poder levar a bike Para eles terem alguma coisa Como garantia Um conselho ali Para o Pereira Cara Não anda sem documento Não importa se está em Moçambique Não importa se está no Brasil Não importa se está nos Estados Unidos Na América Desde o momento Você é um cidadão É a tua obrigação Andar com os documentos Porque pode acontecer Qualquer coisa Vai dar jeito Para encontrar a tua família Vamos supor que te assaltam Vamos supor que te atropelam Você está debilitando Não consegue falar Imaginam E principalmente Principalmente A questão da polícia Porque Por exemplo Você é um cidadão Que anda sem documento Cara É suspeito Está na polícia Sem documento Então Esse é o ponto Mais alto Mas os pontos cruciais São esses aqui É importante Você andar com os documentos Porque pode acontecer Qualquer coisa na rua E será muito fácil Te identificar E para não deixar A tua família No toque de espera Então Ande sempre com o documento Não importa onde você vá Ande sempre com o documento Eu por exemplo Eu sempre ando com documentos Na carteira Entendeu Principalmente quando estou A sair com alguém Pego Pego o documento Desse alguém Já que não tem A cultura de andar Com os documentos Boto na minha carteira Caso aconteça alguma coisa Com a gente Já sabe como nos identificar E isso já salvou Minha vida Entendeu Então Digo isso por experiência própria Isso já salvou Minha vida Estávamos no acidente Os três Meu tio morreu no acidente Nós dois ficamos Praticamente Em coma No lugar Mas conseguiram nos achar Em menos de 30 minutos Conseguiram Avisaram a nossa família Tudo isso Porque estávamos a andar Com o documento Entendeu rapaz Então anda com o documento Cara Estou Estou para baixo Agora não tem como É só Pedalar até Pedalar não É só caminhar até A Pampulha Para a gente ver Se consegue uma bike Pelo aplicativo E o mais legal É que se eu levasse Aqui As bikes Como estão um pouco Mais próximo De casa Em relação A Lagoa Da Pampulha Seria muito legal Sair daqui Ir para a lagoa Dar umas voltas E voltar Deixar a bike aqui E depois ir para casa Que é bem próximo daqui Pô Agora caminhar Até a Pampulha Mano A Lagoa Não tem como E eu também voltar para casa Levar documento Acho que é um pouco É um pouco Meu Vou sair de lá Já tarde Então Prefiro caminhar Até a Lagoa Da Pampulha E quando eu Encontrar uma bike Lá Com certeza Vou encontrar uma bike Lá Pelo aplicativo E vou tirar uma bike Aí Porque eu estou aí Na lagoa Caminhar Mas a preferência Também seria Pedalar Aprendendo Aqui Vivendo E aprendendo Para tirar uma bike Nesses lugares Para alugar bike Tem que ir com o documento E o mapa Está me dizendo Que se eu seguir Assim como eu estou indo Seguir O parque ecológico Aqui Por volta do parque ecológico Eu chego Na Lagoa Da Pampulha Assim mesmo Só seguindo a faixa Nessa ciclovia Aqui Vou chegar A Lagoa Da Pampulha Mas Como eu não tenho Uma bike Aqui Eu acho que Seguir assim Vai ser um pouco Mais longo Então Tem uma entrada Aí na frente Que eu vou cortar Como vocês vão ver Aí na frente Tem uma entrada Que eu vou cortar Assim Vou chegar Ainda mais rápido Na Lagoa Então é isso aí Olha gente Essa água aqui Vai para a Lagoa da Pampulha A gente mostrou No vídeo anterior Que a água é tratada Nesse lugar Aqui Nesse canal E chega até a Lagoa da Pampulha Pelo canal Ok Vamos ver aí Em frente Tem uma entrada E a gente vai Cortar daí Tudo muito bem organizadinho Viaturas Viaturas de Porto Menor Com bicicleta Uma ciclovia E aqui E aqui uma pedestal Pedonal A gente chama de Como é que a gente chama Gente Corta-mato Não Corta-mato Tipo Quando está no campo Na cidade Chama-se Cara Esqueci Estou esquecendo Um atalho A gente vai pegar um atalho Esse aqui é um atalho Porque assim A gente chega Normalmente A lagoa Mas a gente vai pegar Esse atalho aqui Para a gente chegar Um pouco mais rápido Lá Na lagoa Vamos ver Pessoal Olhem só A gente pegou o atalho E a gente já está chegando Na lagoa da Pampulha Esse é o atalho Que a gente pegou Estão a ver? Quero dizer Que se a gente Não pegasse Esse atalho A gente já está chegando Dessa rua aí Mas como a gente chegou Pegou o atalho A gente está saindo daqui A gente viria daqui Se a gente não pegasse o atalho E a gente vai Caminhar aqui na lagoa Andar de bike Gente Hoje em dia Tem umas aí na frente Mas o aplicativo Que eu tenho Não está me mostrando Essas bikes Os donos ficam O aplicativo que eu tenho É o Tembice Que está me mostrando Que tem umas bicicletas Bem ali na frente Lá na frente Mas isso aí Muitas das vezes As bicicletas Vêm com Quer dizer No lugar Tem um QR Code Para você poder Baixar o aplicativo Dessa empresa E aí vamos ver Qual é a empresa Então essa aqui É a empresa BikeBH BikeBH Cara eu não sei Se pegou essas Ou vou pegar Tembice lá Que é elétrica também Tipo assim Que eu estiver Meio cansado A gente vai Vai acionar A parte elétrica Da bike E sem contar Que eu também Recarreguei No aplicativo Lá Das outras bikes Não dessas Vai ser mais fácil Do que baixar De novo O aplicativo Da empresa BikeBH Uma vez Que eu já tinha Recarregado Naquela Lá na frente E também Tem essa Vantagem De ser Elétricas E dá pra Descansar um pouco Se você Estiver cansado De pedalar Isso é legal Hoje em São O lugar aqui Acho que Abri Assim ao anoitecer E já tem gente Lá correndo Gente caminhando Gente andando De bike Essa estrada Onde ele está É organizada E organizada Essas são as bikes Que eu estava falando Eu tenho o aplicativo Dessas bikes Aqui E aqui Só tenho duas Que sorte Então Aqui é 6 reais 6 reais Por 15 minutos E mais 20 centavos Por cada minuto Atrasado Quer dizer Eles Estão a nos Estão a nos Incitar A atrasar Do que Na questão De vir Devolver 6 reais Por 15 minutos Não está caro 15 minutos E tirar Elétrica Ok Está caro 15 minutos De devolver E tirar De novo Vai ficar Um pouco Mais caro Mais vale Você andar De bike Tipo Os minutos Que você Quer E baixa Atrasar Você paga Mais 20 centavos Por cada minuto Que você Atrasou Então Vamos Estar Aqui Uma Dessas E daí Eu volto Porque Vou tirar Com o celular Preciso Parar De gravar E gente Uma coisa Legal É que Assim Trancadas Aqui Está carregando Então Aqui Acho que É só Mostrar O care code Aqui Quer dizer Apontar A câmera No care code Para poder Tirar As bicicletas Vamos ver Tem aqui As funções Retirada Aguardo O sinal Sonoro Da luz Verde Vocês Vão parar Aí Para poder Ler Pessoal Já tirei Aqui A bike Com segurança E agora Vamos Pedalar Um pouco Aqui Na Pampulha Gente Eu pedalei Aqui Por uns Dois Segundos Até Estar Aqui Nesse Lugar Seguro Para Pedalar E Eu preciso Falar Uma Coisa Essas Bicicletas Não São Para Pessoas Que Querem Praticar Exercícios Físicos É Mais Para Pessoas Que Querem Trabalhar Ou Querem Ir No Trabalho Algo Algo Do Tipo Porque Você Dá Umas Duas Pedaladas E Ele Já Voa Tipo Meu Eu Nem Sabia Que Era Desse Jeito Então É Para Quem Está Com Prensa Pega Pega Bike Elétrica Já Está Ok Pedala Umas Duas Vezes E Ele Já Vai Com Dora Força E Você Não Precisa Pedalar Muito Para Acionar A Parte Elétrica Dele E Até As Quilometragens Aqui Tipo A Quantos Km Por Hora Você Vai Andando E É Bastante Legal Então Quer Dizer Que Os 15 Minutos Que Eles Dão O Tempo Mínimo Aí Dá Para Você Chegar Quer Dá Para Percorrer Uma Distância Bem Grande Então 99 É Sério Você Quase Não Pedala Ele Impulsiona Tipo Cada Vez Que Você Vai Pedalar Ele Impulsiona Bike E Meu É Bastante Leve Muito Leve Para Exercícios Físicos Realmente Não É Para Realmente Passeio Dá Para Ser Para Para Fisioterapia Vamos Supongo Estar Em Os Músculos Só Pode Pegar Essa Bike Para Facilitar Menos Esforço Ficar Menos Cansado E Enquanto Isso Os Movimentos Do Músculo Estão Sendo Adaptados Do Tipo É Muito Legal Eu Recomendo Para Passeio Para Quem Não Quer Praticar Exercícios Para Quem Não Quer Tipo De Uma Hora Para Outra O Pé Está Doer Então É Muito Legal Essa Bike Sério Serve Realmente Para As Pessoas Que Querem Passear E A Gente Vai Percorrendo Aqui A Lagoa Da Pampulha Vamos Tomando Cuidado Porque Às Vezes Tem Outra Bike Vindo Atrás Para A Gente Não Atrapalhar E Tem Outras Bikes Vindo Na Frente Cada Um Tem O Seu Tem A Sua Faixa Aqui Na Ciclovia E Isso É Legal Há Treze Quilômetros Por Ouro Aqui E Caminhando Tem Gente Andando De Skate Tem Gente Andando De Patins E A Gente Com A Nossa Bike A Gente Vai Tentar Encontrar O Próximo Ponto Para Devolver Essa Bike E Pegar Outra Voltando E E Aí A Gente Enseira Nosso Passeio Legal Essas Bikes Incrível Cara Eu quero fazer um desafio aqui um dia Num final de semana ou num sábado Para Vir aqui Pegar uma Bike E Aí A gente Tentar Dar Uma Volta A Lagoa Inteira A Lagoa Da Pampunha É Bem Grande E A Gente Vai Ver Se A Gente Vai Conseguir Isso Um Dia É Um Desafio Muito Legal Só Que Quer dizer Com Essas Bikes Aqui Facilita Ainda Mais Mas Com Aquelas Outras Acho Que Vai Ser Difícil O Pé Vai Estar Dolorido De Tanto Pedalar Mas Com Essas Bikes Aqui É Bem Simples Porque Eu Como Eu Falei Está Bem Leve Você Quase Não Pedala Você Dá Umas Duas Três Pedaladas A Bike Já Impulsiona Então É Realmente Para Passeio Para Nascer Não Para Exercícios Físicos Como Pedalando E Está Bastante Legal Curtindo Esse Pôr Do Sol Aqui Na Pampulha Pedalando Incrível Cor do Sol Aqui Na Pampulha Bem Bonito Não Tão Bom Quanto Aquele Lá Daquela Vez Mas É Legal Tem Uma vista Boa Também Gente Olha Tem Uma Quadra Lá Em Cima Tem Uma Quadra Em Cima Correio Corpore Deve Ser Algum Alguma Academia Alguma Coisa Tem Tênis Também A Quadra De Futebol Lá Em Cima Aqui Tem Várias Quadras De Tênis Uau Incrível Gente Eu Vou Fazer Um Testo Aqui Mas Deixem Eu Encontrar Uma Reta Quero Pedalar Ao Máximo Que Eu Puder Para Poder Ver A Quantos Quilômetros Por Hora Essa Bike Chega Agora Sim O Máximo Que Eu Poder Chegar Onde O Meu Medo Começar Aí Eu Paro Vamos Ver Não Dá Tão Cheio Também Aqui A Ciclovia Então Eu Acho Que Vai Dar Para Testar E Daí Eu Volto Veja Essa Bela Vista Tem Peixe Aí Deve Ter Peixe Deve Ter Peixe Cara Na minha Cabeça Solta Isso Tem Peixe Ou Não Imagina Os Baiacu Que Deve Ter Ali Isso É Incrível Da Lagoa Da Pampulha Muito Bonita Muito Bonita Mesmo Uau Uau Então Gente Pedalei Aqui Até Próximo Não sei Se é Uma Ponte Próximo Desta Ponte Aqui Já Deu Cerca De Já Deu Cerca De 20 Minutos Pedalando Isso Quer dizer Que Já Passamos Dos 15 Minutos Que Eles Cobram 6 Reais 15 Minutos 6 Reais E Daqui Para Frente Quer dizer A partir Dos 15 Minutos Eles Estão Me Cobrando 20 Centavos Por Minuto Então Eu Ia Fazer Assim Eu Ia Devolver A Bike E Tirar De Novo Para Poder Voltar Porque Tem Outro Lugar Aqui Próximo Que Você Pode Devolver A Bike Tirar Mas Eu Vou Colocar No Mesmo Lugar Onde Eu Levei Porque Assim Sai Mais Barato Se Caro Devolver A Cada 15 Minutos Tirar Então Eu Vou Devolver Lá Onde Eu Lá Onde Eu Tirei E Olha Só Que Vista Maravilhosa Olha A Igrejinha Da Pampulha Bem Bonita Vista Linda Aqui E A Gente Está Voltando Para Devolver A Bike E Poder Voltar Para Casa Tentar Tomar Uma Água De Coco E Voltar Para Casa Ou Qualquer Água Mesmo Desde Que Seja Gelada Dá Para Sentir A Umidade Daqui De Longe É Muito Lindo E Para Casa É Imagina O Air Fresco Que Faz Aí Não Estou Falando Que Eu Gosto De Frio Estou Falando De Coisas Fresca Air Fresco Entendeu Galera Então Pessoal A Gente Devolveu A Bike Aqui E A Gente Vai Voltar Para Casa Vamos Tentar Pegar Um Ônibus Para Chegar Em Casa E Lá Na Frente Parece Que Tem Aquele Mercadinho Onde A Gente Vai Tentar Beber Água Porque Estou Com Uma Sede Da Próxima Vez Eu Saio Com Água Também Com Um Cantinho Ou Com Uma Garafinha D'água Como Se Chama E Gente Quanto A Velocidade Dessa Bike Aí Tipo Eu Experimentei Quando Eu Disse Que Eu I I Testar A Velocidade Máxima Dele Parece Que A Bike Te Mantém A 27 27 No Máximo 28 Km Por Hora Quando Você Tenta Passar Disso Quer Dizer Começa A Ficando Mais Forte E Ele Te Limita A 27 Km Por Hora Isso É Bom Também Para Questões De Segurança Porque É Elétrica Então Sendo Elétrica Digamos Que Tem Um Motor Tem Um Motor Então Bicicleta Tem Motor Mas Não Essa Questão Cara Não Achei Legal Eles Tentarem Limitar Para 27 E Nós Que Temos Espírito Vin Diesel Nós Que Temos Espírito Rick Rossi Como É Fica Rick Rossi Não Valentino Rossi Rigg Rossi Não Valentino Rossi Nós Que Temos Espírito De Valentino Rossi Como É Que Fica Hã Nós Que Temos A Ito Senna Nosso Esposo Como É Que Fica Rapaz Tem Aumentar Mais A Velocidade Limitar A 27 Km Por Hora É Bastante Legal Em Questão De Segurança Agora Vamos Voltar Para Casa Não Se Esqueçam Gente Amanhã Dia 28 De Junho É Meu Aniversário Então Vamos Fazer Uma Live A Partir Das 7 Hora O Vídeo Basicamente Acabou Eu Não Sabia Que Existia Bike Elétrica Bike Elétrica Né Depois Que Depois Dizem Que No Brasil Não Tem Coisas Legal Não É Que Existe Um Mundo De Bike Elétrica Foi Isso Existe Há Bastante Tempo Mas É Isso É Galera Escreva No Canal Ative Se Partilhar O Video Com Se Interessar O Link Original Que A Gente Viu Está Na Descrição Aposto Que Muitos De Vocês Que Estão Estes Rete Aqui Já Tinham Visto O Vídeo Né Mas É Isso Aí Nos